Oi, eu sou a Simi e hoje eu ganhei uma mystery box muito maior do que eu estou acostumada a receber e eu estou super empolgada para saber exatamente o que tem dentro dessa caixa mas lembrando para vocês que eu sempre deixo os links na descrição dos produtos que eu recebo e faço review, se vocês tiverem interesse checa lá só que essa caixa aqui pelo tamanho dela eu não tenho certeza se eu vou ter link, tá? se de repente eu tiver algum link eu vou deixar aí na descrição para facilitar para vocês e já aproveita, não se esqueça de antes eu abrir a caixa aqui, vocês deixarem o seu like, compartilhar o vídeo e vamos nessa porque eu estou muito curiosa por saber gente, vou ser bem sincera que eu gostei bastante aqui do meu presente mas vou ser bem sincera que eu sou uma pessoa meio que péssima na cozinha todos os meus bolos viram bolachas se de repente você é do meu time que tudo que você cozinha não fica tão parecido com o que você gostaria deixa aqui nos comentários por favor principalmente se você tiver alguma história muito engraçada ou se de repente você tiver um perrengue muito grande escreve aqui embaixo também, tá? uma das coisas que eu já fiz no passado foi tentar abrir o armário para pegar a farinha que estava lá em cima, mano, o pacote da farinha caiu em cima da minha cabeça espalhou farinha em toda a cozinha infelizmente naquela época eu estava mais desesperada em conseguir limpar a cozinha do que gravar então não tem imagens mas vamos ver como é essa belazinha aqui porque parece bem interessante gente, a caixa é tão grande que nem cabe direito aqui na minha câmera então vamos por partes, ó primeiro nós vimos aqui que ele está escrito Mi Smart Air Fryer então sabemos que essa Air Fryer ela tem algum sistema inteligente vamos dar uma checadinha nela aqui na parte de baixo vocês podem ver que ele vem com uma capacidade grande de 3.5 litros o que é um tamanho bom ali para poder cozinhar temos aqui temperatura também é o que varia de uma boa como falam, um bom espaçamento ali de temperatura desde 40 graus centígrados até 200 graus isso indica que nós podemos fazer comidas ali que precisem de baixa temperatura por longo tempo como por exemplo iogurte olha só que legal depois eles estão falando aqui que nós podemos conectar isso aqui com o aplicativo também temos timer de 24 horas o que é super bom para vocês deixarem ali a comida já preparada para vocês chegarem em casa e ela já ir preparando no meio do caminho temos aqui também um painel interativo ou LED vamos checar isso daqui a pouco e aqui diz que nós temos mais de 100 receitas no aplicativo vamos checar também a parte lateral da caixa, ó ela vem com algumas fotos de comidas super lindas e maravilhosas que não tenho certeza se eu vou ser capaz de cozinhar e aqui do outro lado algumas indicações que eu já li ali na parte da frente então vamos abrir essa caixa gente, olha só que panela mais linda tem um design assim muito clean combina com qualquer tipo de cozinha vocês podem ver aqui, ó que ela é uma panela de tamanho bom inclusive aqui na parte de cima não sei se dá para vocês verem ela tem um recorte eu acho que isso aqui, ó ele sai algum ar para poder ventilar a nossa panela aqui na parte de trás também nós temos outra saída inclusive eles indicam aqui, ó, que sai ar quente então temos que tomar cuidado e nós temos aqui, ó, a nossa gavetinha, tá vendo? eles enviam já com dois acessórios, ó uma grelhazinha para vocês poderem fazer um segundo andar se vocês quiserem fazer mais quantidade e tem esse aqui, ó que vem no fundo da panela que é para a sua comida não ficar encostando no óleo que ela soltar muito bom, ó muito fácil de lavar inclusive a Xiaomi disse que vocês podem facilmente colocar as três peças aqui na máquina de lavar sem problema gente, gostei bastante uma das primeiras coisas que eu gostei é do design realmente ela é muito bonita muito elegante e ela é inteligente e super simples de utilizar para vocês mudarem ali de temperatura basta vocês mudarem ela no aplicativo como eu vou mostrar agora para vocês ou aqui na parte frontal é muito fácil se vocês forem mudar aqui no aplicativo basta vocês clicarem aqui no manual depois vocês podem clicar aqui na temperatura e vocês podem ver, ó tá vendo? ó de 200 graus até 40 graus bem fácil, né? ou vocês podem fazer isso aqui na panela vocês lêem aqui, ó manual clica nela e aqui, ó tá vendo? vocês podem ou aumentar ou diminuir a temperatura por aqui mesmo muito simples de usar e no modo manual se de repente vocês quiserem essa temperatura clicando mais uma vez vocês entram na parte de timer e aí vocês podem aumentar ou diminuir o tempo também do jeito que vocês quiserem bom que assim vocês podem descongelar alimentos ou vocês podem também cozinhar alimentos que em alta temperatura como batatas fritas, por exemplo fora isso, vocês podem conectar também a sua Mi Air Fryer com o Google Ok ou com a Alexa Alexa ligar Mi Smart Air Fryer tudo bem vocês viram, gente? e aí vocês podem até cozinhar mesmo não estando ali na sua cozinha olha só que legal vocês podem dar alguns comandos de voz aqui pra ela e ela vai fazer ali pra vocês ela também tem esse painel OLED que fica muito fácil de vocês selecionarem e ela já tem algumas pré-seleções por exemplo, manual batatas fritas temos aqui frango temos peixe bife camarão vegetais bolo e frutas secas e aqui vocês tem a parte de calendário onde vocês podem selecionar algumas datas que vocês querem que ela funcione também e por último nós temos settings aqui em settings, gente vocês tem linguagens e olha só que eu descobri que legal se vocês clicarem aqui em linguagem nós temos inglês temos coreanos temos chinês temos ali holandês temos provavelmente deve ser Tailândia russo português olha só eu não sabia que tinha então vamos colocar português ainda do Brasil, hein? ó configurações e agora ficou mais fácil, né? agendar frutas secas bolos vegetais camarão bife peixes asinhas de frango batata frita e manual olha só que legal fora o painel OLED vocês podem selecionar por aqui também no aplicativo ele tem todas aquelas opções que eu mostrei pra vocês e uma coisa legal que tem aqui no aplicativo é isso aqui, ó vocês podem clicar em mais receitas e aqui, ó vocês tem várias receitas já pré-selecionadas vocês podem adicionar receitas aqui também mas olha que legal se vocês entrarem aqui na parte de receitas vocês vão ver que eles tem ali as receitas bem indicadinhas direitinho bem fácil de entender por exemplo aqui nós temos anéis de cebola e aqui ela fala uma cebola 80 gramas de farinha temos ali 3 gramas de fermento sal tá tudo explicadinho aqui, ó inclusive uma coisa legal é que eles mostram aqui também algumas dicas pra vocês não errarem, ó a sua receita depois o procedimento eles fazem ali o passo a passo incluindo fotos pra vocês não errarem olha só que legal e se de repente vocês chegaram no fim da receita e já querem programar basta vocês apertarem aqui, ó ele até te dá a temperatura correta e quantos minutos você precisa mas se vocês quiserem modificar vocês podem clicar aqui, ó e modificar por vocês mesmas aí se você quiser você pode apertar start pra ela começar agora ou vocês podem ali colocar no calendário pra ele começar a fazer as suas onion ring quando vocês quiserem gente essa panela aqui é tudo de bom vocês viram ela é muito fácil de utilizar inclusive ela faz com que vocês cozinhem de uma forma mais saudável porque vocês não precisam ficar utilizando óleo pra poder cozinhar as coisas nela se vocês acaso ainda quiserem usar óleo vocês podem usar apenas um fiozinho de óleo bem menos do que vocês utilizariam numa panela bom gente isso me deixou empolgada a tentar então vamos lá pra ver se eu consigo fazer alguma coisa e aí e aí e aí e aí e aí Gente, mas fica muito bom e é muito fácil utilizar essa padela. Escreve aqui nos comentários, por favor, se de repente você já tem alguma air fryer. Se você tiver, de repente, vocês podem até escrever aí o modelo que vocês têm, de que marca que vocês têm e se vocês indicam a utilização delas ou não. E uma coisa mais importante que eu quero saber de vocês é se de repente vocês acham que elas trouxeram ali alguma mudança no seu jeito de cozinhar. E já que eu não sou a bela de uma cozinheira, por favor, escreve alguma receita fácil aí para eu poder copiar de vocês. Bom, gente, lembrando que se de repente vocês quiserem adquirir essa panela, o link vai estar na descrição, já que eu vi ali que a linguagem tem em português, muito provavelmente vai ter algum vendedor vendendo essa panela para vocês. E não se esqueça de vocês deixarem o like, compartilhar o vídeo. E compartilhem bastante, tá, gente? Por favor, porque eu quero trazer mais desse tipo de produtos que vocês podem utilizar no dia a dia para vocês, mas eu realmente preciso de visualizações, porque esse tipo de produto, infelizmente, não tem muita procura. ou vamos dizer que celulares são mais populares do que esses aqui, mas eu acho que esse tipo de produto, gente, vocês podem utilizar no dia a dia e vai fazer a diferença. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo.